E aí galera do Monstro Vlog, beleza? Bom galera, vídeo novo no canal aí se iniciando, estamos hoje com a presença aqui do nosso parceiro aqui que faz parte do canal, mas nos abandonou aí por um tempo, né? Eu apareci aqui hoje, foi meio surpreso entre aspas, mas deu certo, né? E hoje quem vai puxar o treino de peito é ele, certo? Então ele vai dar umas dicas aí mais ou menos do que é que a gente, o que é que rolou, o que é que vai rolar no treino, né? Aí pra vocês. E aí parceiro? E aí galera, beleza? A gente que fez um treino de peito hoje aí, foi um treino não com muitos exercícios, porém com uma intensidade, né? E um número de séries maior. A gente fez um rest-pause, rest-pause com um supino, com crucifixo e halteres. Falhas, primeira repetição, 12, restante tudo falha, foram 5 séries. Depois a gente seguiu pro supino inclinado, fez um drop com fracção. Vai ter alguns momentos do vídeo ali que começou a fazer a fracção, de repente morre e trava embaixo. Não é porque travou, não é porque parou. É que a gente viu que morreu e manteve ali, né? Na isometria, pra não perder o exercício. E finalizamos com o fly. Um drop no fly, porém um drop crescente. A gente colocou uma carga boa, no decorrer do treino foi aumentando ela e mantendo as repetições. Entre 10 a 12 repetições e depois tivemos a fracção e isometria. Seguramos ali até a falha, morreu, cai e foram 4 séries nessa aí, pessoal. Comprei um treino aí que tá show, hein? Se quiser um dia puxar esse treino aí, garanto que não vai se arrepender não. Muito bom, muito bom. Nosso parceiro Charles aqui, que já é acostumado a treinar pesado, hoje deu umas travadas boas. E aí parceiro, o que é que você tem a falar sobre esse treino aí? O treino hoje foi intenso, né? Hoje chegou o momento que travou tudo e o músculo já tá explodindo já, né? Mas valeu, já tá dando pump, né? Mas valeu, valeu, valeu. Foi legal o treino e massa mesmo, foi muito bom. Mas valeu, 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 valeu. Mas valeu, valeu. Mas valeu, valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 pai, está pegando um pump aí? Está virado hoje. Olha, 20 anos de treino. Isso aí pai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto